Olá meus amigos do canal A Arte da Amazônia e sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, olha eu trazendo hoje uma novidade para o canal, vou fazer um passo a passo de como fazer essa linda obra de arte e ganhar até 200 reais, então você que deseja aprender a fazer essa linda arte, acompanhe esse vídeo até o final, vocês estão vendo essa base aí, isso aí é a casca do cupuaçu, a árvore é o galho da goiabeira, as folhas são garrafa pet e os pássaros cabo de vassoura, a madeira do cabo de vassoura, cabo de rodo, então você que deseja aprender acompanhe esse vídeo aí que você vai com certeza aprender e ganhar muito dinheiro, tá bom? Vamos lá meus amigos, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, pessoal hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente, vou fazer um passo a passo de como você ganhar dinheiro com esse tipo de madeira, madeira de cabo de vassoura, tá bom? Eu vou provar para você que você pode ganhar até 100 reais num cabo de vassoura desse aqui que foi descartado, tá bom? Então um cabo de vassoura desse aqui, nós vamos fabricar alguns passarinhos, então vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, vai dar uns sete passarinhos cada cabo de vassoura, tá entendendo? Então nós vamos fazer o seguinte, para nós ganhar dinheiro nós temos que aprender a fazer os passarinhos, né? Então nós vamos usar esse pedaço aqui, então pessoal, como é que você vai ganhar dinheiro com o cabo de vassoura, com essa madeira? Essa madeira geralmente é uma madeira macia, tá? De cabo de vassoura, acho que eu vou botar mais longe, muito próximo, muito próximo, enfim, não? Então pessoal, essa madeira é uma madeira macia, tá? Que dá para a gente talhar bacana. Em primeiro lugar, você tem que ter uma faca bem afiada, ter seu primeiro passo, tá bom? Bem afiada mesmo. É uma faca que não é qualquer faca, tá pessoal? Então você vai ter que afiar ela para cortar papel, bacana mesmo. Você que não é inscrito aí no canal, se inscreva. Então vamos lá pessoal, vamos começar assim, como se você estivesse apontando um lápis aí, né? A extensão aí, como é que eu vou fazer aí, ó. Olha como é simples aí esse passarinho aí, ó. Pressionando com o dedo aí, ó, a faca. A madeira é macia, vai cortando, né? Tá dando para ver bacana isso aqui, ó? Tá. Então você vai apoiar, você vai... Sempre, é... você não corta a madeira no tamanho que você vai fazer o passarinho, você deixa comprido mesmo, para você apoiar, né? Tem apoio, ó. A casa aí eu tô... Então isso aqui é a cabeça, tá pessoal? Cabeça. Cabeça dele, nosso pássaro. Daqui começa toda a história para nós ganharmos esse dinheiro aí, tá? Então olha aí como eu tô talhando aí, pessoal. Essa parte que eu tô afinando aqui vai ser o bico, tá? É o bico, no caso. Olha aí, pessoal, como tá ficando aí. Isso é a cabeça dele, tá? O bico, você já... Sabe aí, né? Tá vendo? Pessoal, agora... Detalhe, nós não vamos fazer muito caprichado não, tá? Porque esse trabalho aqui é para nós ganhar dinheiro rápido. Então olha, você vai fazendo assim, ó. Isso aqui é a cabeça. Agora você faz assim, ó. Essa parte aqui do peito, você vai fazer um... Rebaixar aqui, ó. Tá? Vai rebaixar aqui. Pronto aí. Essa aqui é a parte... Da frente dele, que é o peito aqui, ó. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem... Ir no comentário, tá bom? Fazer a pergunta aí que eu vou responder a todos, tá, meus amigos? O importante é você aprender a fazer esse passarinho aí, ó. Então, essa aí é a cabeça, tá? Do passarinho. Então nós vamos... Detalhando aqui, ó. Fazendo o formato da cabeça do passarinho. Olha aí, pessoal. Você vai fazer assim, ó. Tá? Fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos... Vamos na frente. Deus abençoe a vida de todos os inscritos aí do canal. Muito obrigado aí pelos comentários, tá, meus amigos? Aqui você vai dar uma... Rebaixar aqui um pouco em cima aqui também, tá? Essa parte daqui, ó. Você rebaixa, tá? Pra não ficar reto. Ó. E aí... E aí, pessoal. Ó. Ó. De um jeitinho, tá bom? Você que tá começando agora, tem muito cuidado. Primeiro lugar... É a segurança, tá bom? Já está quase... Pronta a cabeça. Olha aí. Olha aí como tá ficando aí, pessoal. Olha aí. Como é simples fazer Esse passarinho aqui Que muitos Penso que é um bicho de sete cabeças E não é Muito simples. Então, hoje você vai aprender. Olha aí, ó. Tá? Agora, pessoal, é o seguinte. Nós vamos Partir pra parte do corpo dele, tá? Eu cortei isso aqui, né? Isso aqui, essa parte aí que já tá Vamos jitar aqui o bico Então, vamos dar uma olhada aqui, pessoal Direitinho aqui, ó Olha de um lado Olha de outro Tá? Pra ver qual é a parte que tá mais alta Pra você ir Tirando, tá? Você vai desbastando Aqui é o bico Ó Não precisa muito detalhe Nesse trabalho não, pessoal, tá? Não vamos detalhar muito, não A cabeça daí já tá Quase pronta Então, pessoal, agora Como já tá Pronta praticamente a cabeça Dá uma parte Você mede aqui dois dedos Aqui, ó Vem aqui assim, ó Por aqui assim, ó Aqui, ó Você Dá um cortezinho aqui, ó Tá? E aí você vai deixar o tamanho do rabo Mais ou menos esse tamanho aqui, ó Depois, ó Olha aí Agora Pra ir mais ligeiro Nós vamos pegar um Tessadinho aqui, ó Então, aí, pessoal Vamos cortar aqui Ó Mecípio, aí Tá vendo aí, ó Já começou Aparecer com o passarinho Então, olha aí, ó Como tá Então, isso aqui Nós vamos tirar agora aqui, ó Viu, pessoal? Olha aí, ó Esse aqui é o passarinho Que nós vamos Aprender hoje, tá? Tô meio agoniado Eu vou pegar o passarinho Ó Ó Esse é o copo aqui Pra Apiantar o trabalho, né? Então, olha aqui, ó Aí, ó Agora nós vamos fazer o seguinte Tirar aqui, ó Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo aí, pessoal? Aí, ó Tá dando pra prender aí, pessoal? Olha aí, ó O passarinho já tá quase do jeito, ó Tá? É assim que é Fez a cabeça Tirou aqui O passarinho já tá quase pronto Vamos lá Vamos terminar daqui Ó Vamos desgastando aqui, ó Nós vamos olhando, pessoal Aqui, ó Olha Daqui Entendeu? Ficar o mesmo Mesma espessura daqui Daqui, tá? Se tiver alto daqui A gente tira Do lado que tiver mais alto Caso aqui tá Faltando dar um grau aqui, né? Então É mais ou menos é isso aí Tá, pessoal? Então aqui o passarinho Já está faltando Só lixa, pessoal Tá vendo aí, ó? Tá? Então nós vamos fazer Uns sete desse aqui Bota aí Aqui, ó Aqui de novo Aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tá bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete passarinhos Agora dá uma pausa aí daqui, ó Pessoal, o segundo passo agora O passarinho já tá pronto aqui Depois nós vamos dar o detalhe na pintura Se você quiser dar uma lixada Você pode dar uma lixadinha neles, tá? Então eu creio que você Deu pra pegar aí, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal Nós vamos fazer o segundo passo Nós vamos fazer um buraquinho aqui Com a faca mesmo Tá? O lugar onde nós vamos colocar a perna dele Não precisa muito, não Agora Você pega qualquer arame 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 de construção, né? Como é? Arame recusido, né? E você vai precisar de um descarte, tá? Pra você Apertar aqui assim, ó Enfiar mais um pouco Pra prender bem, ó Pronto, ó Beleza Tá? Vamos cortar mais ou menos aqui Depois nós cortamos Um pedaço que nós vamos tirar Ó Colocou aí de novo Aqui no No buraquinho, né? Onde tá A esfizinha Ó Pessoal E é só isso mesmo, pessoal Não tem mais O que fazer Só agora A pintura, tá? Então o que você vai fazer? Você vai Apertar pra cá Pra baixo aqui, ó Botar pra baixo aqui E você vai Entortar Fazendo A perna, tá? Mais ou menos isso aí, ó Repara aí Você entorta aqui, tá? Outro lado também Tá? Tá vendo aí? E o passarinho, pessoal Está pronto, tá? Olha aí, pessoal Tá aí o passarinho O passarinho Tá? Esse passarinho aqui Que você É com esse passarinho Que você vai ganhar dinheiro No cabo da Da vassoura, tá? Então tem, ó Tem vários aqui, ó Ele que eu fiz aqui já Tá? Então esse é o passarinho Dá uma pausa aí Vê aqui agora Olha aí, pessoal Isso aqui É um galho De goiabela, tá? De goiabela Tirei um pedaço ali Que o vizinho faltou É uma madeira Muito resistente O galho da goiabela É onde nós vamos Adaptar os passarinhos, tá bom? Mas pra que Essa madeira Não fique assim Sem nenhuma folha Nós vamos ter que colocar Algumas folhas Nela, tá bom? Nós vamos ver como Vamos fazer depois, tá bom? Mas, olha Vamos colocar Isso aqui É a casca do cupuaçu Tá? Ó Isso aí quando Quando é o cupuaçu Você não joga, tá? Você corta direitinho Que dá pra você aproveitar Pra você fazer Esse tipo de acesanato aqui Se você não tiver isso aqui Você pode colocar A base de madeira mesmo Mas eu vou colocar aqui Porque isso aqui é um É um produto muito bom Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos adaptar aqui Tá bom? Vamos colocar aqui Pra ser A base dessa Árvorezinha Aonde nós vamos botar Os passarinhos Tá bom? Aproveita aqui, ó Beleza? Tá? Isso aqui você Você corta Um pedaço Um galo de goiaba Ou uma raiz Você Pode colocar no fogo Esse aqui eu coloco Passa pelo fogo Esse aqui com o madeira Porque passou pelo fogo Então como é que eu vou adaptar aqui Dá uma pausa aí Isso aqui, ó Vou adaptar aqui Esse aqui é um É uma casca de cupuaçu, né? Cortei Você pode usar uma madeira também Se tiver cola quente Você Vai fixar com cola quente Vou colocar aqui o durepox, tá? Também é bom Durepox Vou fixar por aqui com o prego Dá uma olhada aí Isso aqui, ó Batei Cuidado aí Para não quebrar Tem que ser Se você Quiser usar o parafuso É melhor, tá? Parafuso Vou usar aqui Um prego Mas o certo mesmo É você usar o parafuso, tá? Depois você Dá uma apertada aqui, tá? Fica bacana Dá uma pausa aí Olha aí, pessoal Eu coloquei aqui o Aqui a durepox Tá aqui, ó Aqui, ó Botei uma borracha aqui, ó Você prega com Uma borracha Mas o certo é o parafuso, tá bom? Você tem que botar o parafuso É isso aí, pessoal Vamos lá Qualquer dúvida aí, pessoal Você pode Você pode falar aí Nos comentários aí, tá bom? Que a gente vai Esclarecer aí, tá bom? Aí tá no jeito Aqui, pessoal, ó Você pode colocar isso aqui Também numa massa de madeira, tá? Você pode Colocar Uma raiz aí Bacana Então, beleza Agora, pessoal É o seguinte Para não ficar assim Sem uma folha Seca Desse jeito aqui A ave Nós vamos ter que Bolar umas folhas Então, eu vou mostrar para você Como é que eu vou fazer as folhas aqui Tá bom? Vamos dar uma pausa aí Então, é o seguinte aí, pessoal Ó Então, a ave Não tem folha Nós vamos fazer o seguinte Ó Isso aqui é um pedaço De garrafa pet Você pode pegar De preferência verde, tá? Aí você faz aí Uma Uma folha aí Deixa eu pensar Como eu vou fazer aqui, tá? Ó Mais ou menos assim Você vira aqui Ela Tá? Pode fazer maior Pode fazer menor Aí você vai fazer o seguinte Você faz isso aqui, ó Vai cortando Como se fosse A folha de uma palmeira Tá? Tá vendo aí, pessoal? Como é que é? Corta Isso aqui vai ser Nós vamos colocar como for Tá aí, ó Então daqui, ó Você pega aqui, ó Esquerda aqui, ó Você vai fazer isso aqui, ó Ó Você vai Você vai modelando aí, ó Isso aqui vai ser a folha, tá, pessoal? Você mesmo vai criando aí Pessoal, tá aí, tá bom? Então essas aqui Nós vamos colocar nas árvores, tá? Você pode usar Você pode usar A cola quente, tá bom? Eu não vou usar cola quente, não Eu vou usar Vamos fazer assim Aqui, pessoal Aqui Só pra você ver como é que é Colocar isso aqui Tá vendo aí que tá ficando bacana? Você vai Dá uma cobalada aí, tá? Você vai rachar aqui a madeira Muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado mesmo Pra você não Se acidentar Então tem que saber Trabalhar Você pode colar com cola quente também Mas eu vou fazer assim, tá? Olha aí Então tá pronta aqui as folhas, ó Eu vou fazer assim, ó Colocar aqui Com cola, tá? Depois eu vou colar Só pra você Saber como é que eu vou fazer Então você vai fazendo assim Vamos Olha como é que ficou as folhas aí, ó Tá, pessoal? Tem aí as folhinhas Aqui você vai colocar também E agora não dá pra ir Dá uma pausa Pessoal, tô marrando aqui, tá? Você pode usar cola quente Vou dar aqui um Fazer umas voltinhas com uma cordinha Passar cola, tá? Vai fazer o mesmo efeito Mas o certo mesmo É você colar com cola quente, tá bom? Vai ficar muito legal E ficar show de bola Vou partir aqui pra acertar Muito aqui E eu pausa ele aqui, ó Pessoal, é o seguinte Agora você vai Essa tinta aqui, ó Crílica Você pode dar uma mãozinha aqui De um grau aqui Tá, por aqui, ó É, esconder aqui Barbante, ó Pode passar aqui Nas folhas também Entendeu? Vai começando a dar Um outro visual, né? Colocar a mão aqui Depois do lado Entendeu? Que tá bacana Tchau 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 Aí pessoal Agora você vai pegar Um pouco desse laranja aqui, tá? Passar no caule dele, tá? Passar no caule Bacana Vai dar mais um visual, tá? Olha aí, ó A árvore já tá pronta, tá? Esse é o segundo passo Agora nós vamos pro terceiro passo Que é É A pintura Dos passarinhos, tá? Pra gente Colocar aqui Nós vamos ter que pintar eles Vou mostrar pra vocês Como é que eu pinto, tá bom? Então a árvore já tá pronta aqui, viu? Pessoal Vai ficar desse jeito aqui dentro Que tá, tá? Mas vai secar Beleza Isso aí pessoal Nós estamos agora Fazendo a pintura, tá? Quero mostrar pra vocês Como é que eu pinto Aqui nos passarinhos É tampão Tão eu mostrando aí Vê que é pra eles aí Bacana aí, ó Então o que é que acontece Pessoal É assim A pintura Você sempre tem que fazer A parte do Fundo Pintar em todo branco Como eu tô com pouca tinta aqui Que hoje é domingo Não tem nada aberto Eu tô fazendo assim Eu tô pintando aí A O papo dele O peito dele Aqui Essa parte de baixo dele De branco, tá? Então esses passarinhos aqui Pessoal Eu vou fazer eles É Cabeça vermelha, tá? Se você conhece O passarinho Cabeça vermelha Então Ele é Peito branco Em cima preto Cabeça vermelha, tá? Já tô deixando A tinta enxugar Essas cores é que eu vou usar Pra pintar Esses passarinhos aí, tá? Vão ser todos iguais Todos vão ser Cabeça vermelha Tá bom? Aí eu pintei O peito de branco aí O peito de branco aí Ó Vim? Ó E agora eu vou fazer A Parte aqui da asa dele, tá? Sem dúvida Quando você for pintar Você usa um pão E uma água Que vai você Lavar o pincel Então vamos pra cá Nesse aqui Você vai Tinta enxugar E aí Tinta enxugar Tinta enxugar Pessoal, vamos lá Não tem muito mistério não Pessoal, tá? Tá? Tinta enxugar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pessoal, estou começando a adaptar, tem um aqui já, coloquei depois, eu vou retocar aqui o vermelho, tá? Então, já amarrei um aí, enrolei aqui o arame, enrolei aqui, ó, pra adaptar. Agora eu vou enrolar outra por aqui assim, tá? Já? Já vai ajeitando aqui, tá? Ficar meio torto, você vai dando grau, ficar no padrão, tá bom? Tá sem rolando aqui o pé dele aqui, tá? Depois eu retiro. Pessoal, esse aqui nós vamos ter uma cola aqui no pé dele, tá? Pra segurar. Tá faltando um detalhe, vamos fazer os olhos, tá? Pessoal, lembrando que quando você for cortar o arame, você deixa um pouco compridinho, tá? Pra você enrolar a árvore, tá bom? Ficar muito curto, não vai ter como enrolar. Então, você... Você vai dando grau aí, tá bom? É bom te levantar, não? Fica melhor. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar mais um retoque aqui no vermelho, tá? Pra ficar mais vermelhinha a cabeça dele. Olha aí, tá ficando legal? Pois é, pessoal. Pra ganhar 100 reais não é tão fácil assim, não, né? Mas vale a pena. Você me pergunta, quanto é que vale uma árvore dessa, meu amigo Orlando? É 100 reais, tá? Se você quiser adquirir ela... Olha, você pode construir uma dessas tranquila em dois dias, tá? Tranquilo mesmo. Tipo, como eu já tenho uma certa experiência, eu faço rapidinho os passarinhos. Então, o segredo aqui tá nos passarinhos, tá, meus amigos? Olha aí. Ficou legal? Você pode fazer a cor que você quiser os passarinhos, tá? Depois que você aprender a fazer os passarinhos, você pode pintar de amarelo, de azul, tá? Agora, pessoal. Pessoal, é o seguinte, pessoal. Chegou a noite, tá? E eu tô trabalhando. E aí é o seguinte, você passa o laranja aqui no bico, tá? Aqui, ó. Passa o laranja, diferenciar um pouco do vermelho. Pessoal, é o seguinte, pra você fazer o olho, ó. Você vai encostar o pincel aqui, essa pontinha do pincel, tá, ó. Vai encostar aqui, ó. Vamos lá. Certeiro, não pode errar. Tá aí, ó. De novo. Tô lá. Não tem muito mistério, não, pessoal. Aqui não é muito detalhe, não. Isso. Não pode errar, não pode errar, aliás. Já sei, né? Vamos lá. Isso aqui, ó. Beleza. É isso aí, meus amigos. Está aí a arte. A arte tá pronta. Espero que eu tenha lhe ajudado, tá bom? Caso você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários. Que eu vou responder, tá bom? É isso aí, meus amigos. Se você quiser deixar uma sugestão aí pra mim, pra melhorar o meu canal, você pode deixar, tá bom? E vou continuar fazendo passo a passo, tá bom, meus amigos? Então, é isso aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Deixe seu like pra ajudar o canal a crescer, meus amigos, tá bom? Espero que você tenha gostado desse passo a passo, tá bom? Se você achar que eu devo fazer algo diferente, você pode dizer aí nos comentários, tá bom, meus amigos? Então, é isso aí. Que Deus abençoe a vida de todos, meus amigos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.